A Polícia Militar apreendeu neste domingo uma grande quantidade de drogas. Foi na rua Santa Isabel do Pará, lá no Jardim Maracanã. A PMB foi até o local para realizar buscas quando um homem fugiu e entrou numa casa. Na abordagem, o morador confessou que guardava drogas. No quarto, ali que a polícia localizou diversas porções de cocaína e crack e uma balança de precisão. E também achou as embalagens lá que o pessoal usava para colocar droga. Na laje da residência, 15 tabletes de maconha foram encontrados.